Chamei aqui, Cristiano, pra louvar a história de Barça do Piraí. Muito obrigado, valeu! Show de bola! Tá aí aí o pessoal! Pedir aos candidatos, por favor, pra não falar diretamente na caixa de som que dá uma sobra de frequência, tá? Valeu! É isso! Quem tá aqui, gente, por favor...